Amar eu amo muito, presta que eu presto Como é que eu vou ser santo se tá todo mundo louco Amar eu amo muito, presta que eu presto Alô gente, alô galera de Nazaré Paulista, aqui é o João Neto Alô galera, aqui é o Frederico Dia 23 de janeiro, a gente tem um encontro marcado com vocês no Terra Valente Esperamos todo mundo pra fazer um super show e cantar com a gente Muita moda boa, muito modão, muito romantismo, muita coisa pra cima, a gente dançar e curtir 23, Terra Valente, é nóis Se eu sou solteiro quero namorar, namorando querendo é solteiro Se é pra mal sair com os parceiros, eu escolho o que chama mineiro